DEMONSTROSO 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 E AGORA MANO? Onde eu vou nessa merda? Onde eu vou nessa merda? Ah mano, qual é? Onde eu vou nessa merda? Caramba, eu to muito fodido, to muito fodido Ai Caralho Eu quero sair daqui desse quarto, velho! Me solta! Caralho, onde é que tá a chave daquela capela ali? Eu só quero ir embora. Eu nem queria tá aqui, moço. A igreja tá tocando o sino. Era isso? Caralho, era isso? Caralho, onde caiu? Mano, até... Ai, mano, esse jogo é muito fila puta, velho. Vai tomar... Caralho, beleza, pô. Esse trampo todinho pra eu morrer com a ponte caindo. Show de bola. Que maravilha. Ai, meu Deus do céu. E aí... Ah, mano, qual é, velho? Caralho. Obrigado, Maricchêvice, pelos vídeos. Nossa, mano, eu estou acelerado pra caralho agora. Puta que pariu. Eu pensando que era algum bicho no show. Eu pensando que era algum bicho no show. Caralho! Também não que eu tava prestando atenção no barulho do jogo Pra ver se eu tava deixando passar alguma coisa Aí vem o grito de uma mulher Fico pensando que aquelas velhas Que tem aqui no jogo Ai ai Obrigado viu Mario pelos gritos Pelo susto, pelo trauma Os sustos vão voltar É rapaz! Mas chega eu saio do cu Meu fêmea Também, também AAAAAA Era uma vez um pintinho que não tinha cu Certa vez esse pintinho foi peidar e explodiu Obrigado Mario, obrigado Tamo junto, que isso Eu nem quero ter problema no coração E você esperava uma enxurrada de algo? De beleza Pega filha da puta, caralho, porra, falei que ia conseguir, merda, me respeita, você me respeita, meu, jogo perfeito, você é real, cara, eu sou, eu sou pica das galáxias, Pega, tempo bônus, carrega, 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 caveira, outra caveira, outra caveira, outra caveira, mais uma caveira, Acabou, bônus, caralho, fui bem, opa, caralho, já passei, que isso, nossa, mano, vai tomar no cu, eu sou bom demais, vai se fuder, que isso, meu parceiro, nasci pra jogar essa merda, Ah, mano, o mesmo boneco, porra, do atalho de palhaçada com minha cara, bicho, Ai, caralho, filho da puta, mano, caralho, bicho, vai tomar no cu, madre, ah, não, mano, porra, ah, caralho, bicho, puta que pariu, Peraí, eu vou precisar, me recompor agora, que esse aí, esse aí foi mais pesado que os outros até agora, Cara, eu tava muito tenso, mano, ali na cena do jogo, porra, esse me acertou pior do que os outros, Contar histórias, ele gosta muito de Don Quixote, apesar de ainda ser pequeno, o garoto é mais esperto, Filha da puta! Um pintinho se chamava Relão, aí toda vez que chovia, relampiava. Demônio, no meio da história, mano. Obrigado Mari Chaves Pelos bis mais uma vez Onde estava mesmo? Antes do coração sair pelo cu Cara, eu sou um gênio Vai tomar no cu Puta que pariu Ídolo depravado Meu Deus, eu fiz tudo isso pra isso? Pra encontrar um ídolo depravado? O miserável é um gênio Obrigado Leo Não é possível Ah, mano, qual é? E agora, mano? Ai, ai, meu Deus, meu Deus Tem que acertar as costas dele, né? Ai, ai, ai Cadê o PG? Eu perdi Eu não tenho mais Meu Deus Tá, sejam bons cavaleiros E fiquem paradinhos Oh, meu Deus do céu Não, 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 não Caralho Ai Bora, 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 bora Penta, 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 penta Ah, meu Deus do céu Mano, eu botei um troço Que negócio angustiante do caralho Eu vou sair agora Do cu no turimu Vai Ai, não Eu apertei esse barço, filho da puta Putz Putz Fora, mano, não tá aberto essa porra Fudeu Eu vou morrer Fudeu 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 Me fudeu E Sai daí Cabum A Que morte idiota, velho Meu Deus do céu, mano Eu voltei pra olhar a explosão Morri por causa das pedras que rolaram Vai tomar no cu Morri Tá vendo? Fica a lição pra vocês aí Vocês verem alguma obra Ah, eu quero olhar de perto Pode mover E não é igual um jogo que pode reviver depois Uma chave inglesa abre Ah, tá Oi, caralho, filho da puta, mano Pra que essa segunda explosão, velho? Porra Eu tava tenso pra caralho aqui Achando que ia vir de novo os outros Do nada, esse pó de novo Meu da puta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau